Oi, o meu nome é Douglas e hoje eu vou mudar minha parede. Que vergonha! Oi, o meu nome é Douglas e esse vídeo é especial porque é a primeira vez que eu falo diretamente pra câmera aqui pro YouTube, é a primeira vez que eu corto meu cabelo assim e é a primeira vez que eu gravo um vídeo nesse formato. Há um tempão eu tô querendo fazer alguma coisa nessa parede branca aqui atrás e eu descobri na internet que é possível fazer tijolinhos de isopor. Então, eu vou testar pra ver como é que fica. Você vai precisar de isopor, esse eu cortei 20 por 8 centímetros. Você também vai precisar de cola quente, pistola de cola quente, estilete e uma caneta. Depois que você recortou o isopor, agora você pode arredondar as pontas ou fazer buraco. A ideia é que fique bem rústico, mas isso fica a seu critério. Tchau! 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 Se inscreva, deixe seu like Muito obrigado, até mais